Olá pessoal, eu sou o professor Gelson Reck, recordador da cidade de Peixas do Sul. Passo aqui hoje para fazer um convite especial. Dia 13 e 14 de novembro, teremos a segunda feira brasileira do grafeno aqui na nossa instituição. Um material avançado, importante, disruptivo. É uma feira de negócios, mas é uma feira de exposição, uma exposição de cases e de produtos. Concomitante a feira, teremos a segunda mostra de inovação e tecnologia e o primeiro simpósio de materiais avançados. 13 e 14 de novembro de 2023, na Universidade de Peixas do Sul. Vários expositores, vários palestrantes e muitos produtos à base de grafeno. Sejam bem-vindos. Um abraço.